Aô moçada do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, quem me acompanha aí no canal, sabe que eu comprei uma égua, uma porra E era pra mim passar pra Juarez, que é meu amigo, que é vaquiro também Uma açaí domador de animal brabo E ela já era pra mim ter passado Porém, não deu A gente já fez vários tratos aí Eu não comprei, Juarez também não cumpriu comigo E aí ficou nisso Vai, não vai E já era pra mim ter entregado a semana passada, pessoal Dia 29 do mês de junho Do mês 6, né? Só que não deu E eu tava fazendo um negócio com gado aí Ficou um boi no mato E daí ficou 10 dias pra pegar esse boi E acabou que aí a égua machucou, né? Daí não teve como eu entregar dia 29 Como foi aí o prazo, né? Que a data quer dizer que eu marquei com Juarez Então, a gente remarcou uma nova data Hoje é sabadão, né? Eu tô entregando aí Pra Juarez O que acontece, pessoal? Já era um animal manso já Só que não tinha rédea, né? Rédea sim pra tá recuando Façando pra trás E daí eu queria um animal dessa forma Eu Sobre a correção de pescoço também Pra ficar inclinado Já tinha uma postura Porém não tava 100% Que eu comprei, pessoal Fiquei uns 7 meses sem montar Nessa porra Daí É meio que Foi criando ousadia, né? E daí depois De 7, 8 meses Eu voltei a montar Fiz algumas correções Daí eu tirei Uns 10 dias pra me fazer um teste Pra me pôr rédea Pra tá riscando, né? Recuando Porém O tempo tava curto Ainda consegui ainda Primeiro eu mexi na correção de pescoço Eu consegui Eu vou deixar um vídeo pra vocês ver E Porém, pessoal Tava tomando muito meu tempo Não tava tendo tempo Aí eu preferi pagar Pra uma pessoa tá fazendo isso pra mim Que é no caso de Juarez, né? E Hoje eu tô entregando Vou virar aqui a câmera, pessoal Pra vocês Mostrar A porra Então, pessoal Que tal A bichinha Emagreceu Um pouco, pessoal Tá Pegando verão, né? Nessa época Aqui na minha região É muito frio E daí a bichinha Ficou 10 dias, pessoal No batidão aí E daí acabou sentindo Acabou sentindo E Não tem outro animal, pessoal É só essa Pra tá dando montado Tem que Futuramente tem que ter outro Não tem jeito Porque pro animal só é puxado O rapaz tava comigo Ainda comentou Ainda Essa Essa é aiguinha tua Tem dado um pau danado, né? A gente ficou Fazendo resenha ainda A bichinha Sentiu Só que tá dando isso nos animais Só que essa aqui Não avançou muito não Graças a Deus Tá soltando aqui Meio que o couro Então, pessoal Vou mostrar aqui Que já Desenchou Fiz um medicamento Aí, pessoal Enchou aqui, ó Nessa região Para, rapaz E Aqui debaixo Pegou daqui E veio Como a gente tava mexendo com o boi Dentro do mato, pessoal E O boi tava com careta também Eu não sei se foi o toco Ou se foi o boi Que passou o chifre Teve um momento Que tá Meio grosso aqui ainda, pessoal Teve um momento Que o boi Veio pra cima da gente E eu tirei E eu senti Que meio Que jogou a traseira, pessoal Eu não sei se foi o chifre do boi, né? Que pegou E outro momento foi A gente Desarmou dentro do mato O boi ficou acuado E daí O boidão Saiu no carreirão E passou entre os dois animais Que foi essa E a outra que O outro rapaz tava comigo Aí eu não vi direito Se foi esse momento Que pegou também, né? Mas Já tá Quase 100% Graças a Deus É assim, pessoal Quando eu tiver indo aí Na Na estrada aí Eu volto com vocês de novo Aí, pessoal, ó Eu tive que vir aqui embaixo No mato Aí eu vou ter que dar Porque não dá pra pegar direito Eu vou fazer isso aqui, ó Esse negocinho branco aqui, pessoal Um vultozinho É uma estrada, ó Aí eu vou vir, ó E subir E nessa direção aqui, pessoal, ó Nessas casas aqui Então, ó Barrajona aí, ó Dá o que? Uns 7km ou mais É que a gente é pertinho, pessoal Só que Na baixa não tá passando, não Aí tem que dar essa volta Era aqui, pessoal Que Nessa estrada que eu Mexi aqui com a porta É No dia que eu tava mexendo Todo dia de tarde A partir das 4 E eu Venha pra cá E Dava uma mexida É Aí eu vou mostrar, pessoal Um vídeo curto aí Que eu tenho Parece que Salve engana de 13 segundos É Sobre a postura de De pescoço É Que eu tava corrigindo Olha as tropas Que eu encontro Papadiana Tá com uma bichira Atrás Ih, eu já ia de joar Aí já, ó Esses animais Aqui Abaixa a timão No arame, não Esse aqui E esse outro de cá, ó Que é pra onde eu tô Indo Reguinho aqui com o sino Reguando uma porra Ainda Pra encontrar Mais fácil Bora seguir Viagem Pense Não decida ruim, pessoal Ela sobe, ó E Faz uma curva Aí Mata, viu Tem que botar a primeira Aqui, não tem jeito Carro pesado A outra, ó Essa aqui é uma baixa, pessoal Um córrego Quem me acompanha nos vídeos Aí sabe Onde Na minha terra Tem um riacho Tem uma Mini barragezinha Água do riacho Passa toda aqui, ó Essa baixa Chegar aqui mais próximo Do riacho Vou mostrar pra vocês E aqui, pessoal Já tá bem próximo Também da Da casa de Juarez Também Creio aqui Que deve dar uns 2km Aí já chega também A outra Ainda é boa de subir ainda Mas essa daqui, ó Sobe fazendo curva Três curva Aí Só que fizeram A rampa, pessoal Prefeitura Isso aqui não tava chovendo Não passava, não A água corre muito forte Fizeram aqui também Aí, ó A água desce aí Vem de cada aí de dentro, ó E desce aí O riachão chega zoa Depois, pessoal Que Juarez estiver mexendo também Eu vou marcar um dia de tarde Que geralmente Muita mais Por a parte da tarde Aí Eu vou tá marcando com Juarez Pra fazer um vídeo Pra vocês também Esse vídeo vai sair Um pouquinho grande, pessoal Espero que vocês gostem aí Da Da viagem E do conteúdo também, né Porque Tô na correria também Você sabe Eu quero confinar gado, né E aí os projetos Já estão terminando Da Projetos terminando assim, pessoal Eu me refiro Da capineira Que já tá 100% pronta, né Como vocês já sabem O depósito também Eu não filmei O último vídeo Que eu postei aí Tá apenas Só É Já pronto Concluído E porém A fiação não tava Pronta ainda A gente já Pus a fiação É Já tô É Usando Já passando ração Mas só que Esse projeto agora Que eu tô fazendo, pessoal Não vou Gravar vídeo pra vocês Do projeto agora Daqui 30 dias Eu vou postar vídeo Desse projeto Que eu tô fazendo De um novo projeto, né Aí Vocês vão ficar por dentro Dos assuntos também Quando chegar Na casa de Juarez Eu volto com vocês Ó o homem lá, pessoal Já tá esperando Já Já tô atrasado, né Marquei pra 10 É mais de 10 Não tive Não tive como Sair mais cedo Aí, rapaziada Ó, chegando Na casa do vaqueiro O vaqueiro Já tá com a moto Pendurada, ó Brinca É testado Esse vaqueiro, ó Pendurou a Pop 100 Aqui na Pop 100 Juarez Empino Cheguei no horário Certo hoje É 10 horas agora, né 11 horas 11 horas 11 horas o que, homo? 11 horas o que, rapaz? Como é que você tá? Beleza Graças a Deus E é isso, pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então se gostou aí Quem gosta desse conteúdo Dá uma curtida aí Se não for inscrito também Se inscreva no canal Divulga o vídeo Deixe seu comentário também E é isso